Música Estamos de volta com a teleconferência sobre adesão ao CISAM da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Participe enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 613799-5863, 5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. Sabemos que é fundamental a participação da sociedade civil organizada na construção e no processo de adesão ao CISAM. Para falar sobre essa questão, está aqui conosco a representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, no Conceia, Annelise Rísolo. Bom dia, Annelise. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância, como é a participação da sociedade civil no processo de construção do CISAM. Então, no Brasil, a participação da sociedade civil através do Conceia, na participação do CISAM, sempre foi muito presente. Desde o início do processo de construção de todo o marco legal, da lei orgânica, da política em si, do próprio sistema, o Conceia sempre esteve muito presente, não só no nível nacional, mas também na organização dos Conceias estaduais. Então, toda a organização foi muito permanente. E, na verdade, toda essa participação se reflete muito dentro de todo o processo organizativo. Eu estou um pouco nervosa, fico um pouco constrangida dentro das câmaras. Mas toda essa movimentação que a gente percebe hoje de organização concreta de desdobramento do CISAM é muito fruto de toda a participação que se deu dentro do Conceia. O Conceia foi um ator que mobilizou todo o processo que se dava também dentro do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, trazendo esse diálogo para dentro do governo, que se desdobrou na própria configuração do marco legal da segurança alimentar e nutricional do Brasil, que hoje, concretamente, se expressa na organização do sistema que a gente discute aqui nesse momento. E como os conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional podem ajudar os estados e municípios nessa adesão ao CISAM? Bom, eu acho que tem duas questões muito centrais nesse processo que os conselhos podem efetivamente contribuir. Primeiro é na colocação da agenda política dentro dos estados. Eu acho que os conselhos têm um nível de maturidade de discussão do tema de segurança alimentar e nutricional que extrapola muito a visão do gestor estadual e também municipal. Eles conseguem compreender que o tema da segurança alimentar e nutricional, muitas vezes, não se esgota na compreensão exclusiva que é o combate à fome. Então, isso consegue fazer e trazer para esse debate a compreensão de que tem outros setores que contemplam esse cenário, como o próprio Naur falou, que às vezes não se esgota só naquele elenco programático tradicional de segurança alimentar e nutricional, que é a alimentação escolar, a política de alimentação e nutrição, o PA. Então, essa compreensão mais ampla de segurança alimentar e nutricional, que muitas vezes consegue trazer para esse debate a própria compreensão de que a gente pode trazer para essa discussão a necessidade de discutir a própria obesidade como um problema importante de segurança alimentar e nutricional faz com que coloque na agenda dos estados e dos municípios a segurança alimentar e nutricional de uma maneira ampliada. Se isso se reflete dentro da gestão, é muito porque os conselhos estaduais municipais, que têm esse debate já mais articulado, conseguem cumprir essa agenda. Então, acho que os conselhos têm esse papel. Eles conseguem trazer o olhar da sociedade para o gestor. E isso faz com que o gestor consiga articular outros setores e colocar o CISAM, de fato, na agenda política da gestão pública desses locais. Acho que isso é uma questão muito estratégica. Obrigada, Annelise. Secretário, e sobre a meta política que os estados e o Distrito Federal devem seguir para estarem aptos a assinar o termo de adesão ao CISAM? Quais são os desafios para alcançar essa meta política? Nós estabelecemos, nós temos um grupo executivo no âmbito do Conselho Nacional, que tem a responsabilidade de organizar todo o processo da Conferência Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Desde a definição das cotas, dos critérios de participação, até exatamente a agenda que vai ocorrer lá nesses dias da Conferência Nacional. Essa meta política que a gente se refere é que nós estamos trabalhando, tanto nós da CISAM, quanto o Conselho Nacional, e agora mobilizando conselhos estaduais e governos estaduais, no sentido de chegarmos no dia 7 de novembro, quando da abertura, da solenidade de abertura da Conferência Nacional, da nossa quarta, com o maior número de estados e o Distrito Federal aptos a que seus governadores possam estar lá assinando o termo de adesão ao CISAM. Isso é o que nós estamos chamando de meta política, ter um momento na abertura da conferência em que os requisitos já tenham sido preenchidos nesse processo agora de mobilização e de organização e os estados estejam prontos para que seus governadores assinem esse termo de adesão. Para que houvesse a necessidade de organizar, regulamentar esse processo de adesão, nós, como atribuição que está dada à CAISAM pelo Decreto 7272, de 2010, nós temos que fazer ouvir do Conselho Nacional a regulamentação desse processo de adesão. Nós encaminhamos agora, e os gestores estaduais e os conselheiros estaduais que nos assistem agora, receberam, foram encaminhados aos conselhos estaduais e aos governos estaduais, um ofício nosso, da CAISAM, juntamente com o Conselho, assinamos eu e o presidente Renato Maluf, apresentando um informe do que são as atividades, as necessidades de requisitos a serem cumpridos nesse processo. Quais são, fundamentalmente? Primeiro, e ali está orientado isso através, inclusive, dos anexos, que farão parte da resolução que vai ser editada. A CAISAM vai publicar uma resolução que, nesse momento, está sendo tramitada no interior do governo, no jurídico e junto aos outros ministérios, mas nós já antecipamos as orientações para que possamos cumprir essa meta política. O governador deve assinar, e esse é um anexo que vem nessa orientação que foi passada aos estados, uma solicitação de adesão ao sistema. Por que essa solicitação de adesão ao sistema? Porque a adesão ao sistema é voluntária. O governo federal não legisla sobre os estados no sentido de obrigá-los a fazer adesão. Portanto, deve ser um ato em que o próprio governador, o chefe do executivo e, na sequência, os chefes dos executivos municipais vão solicitar, num formato, num formulário que está desenhado, o seu desejo de aderir ao sistema. Nesse formulário, nesse ofício que vem do chefe do executivo, já tem ali a orientação de quais são os documentos que ele deve anexar nesse processo. Documentos, fundamentalmente, são o marco legal que cria no Estado ou no Distrito Federal, As instâncias, que nós nos referimos no bloco anterior, a conferência, o Conselho e a Câmara Intersetorial, ele deve anexar nesse documento de encaminhamento da solicitação, esses documentos que já existem no Estado. Os que não existem, devem fazer o procedimento agora de aprovar seu marco legal nesse período, para que possam estar conjuntamente nessa data assinando o termo de adesão. Aquele que não conseguir, nesse tempo, preencher esses requisitos, não significa que não vai aderir ao sistema. Na sequência, assim que consiga aprovar o seu marco legal no Estado, e que o governante assine o termo de compromisso de execução do plano, de elaboração do plano, ele vem a aderir. O segundo anexo que é colocado nessa documentação é exatamente o termo de compromisso de elaboração do plano estadual de segurança alimentar e nutricional. Esses documentos, que são preparados no âmbito do governo, devem ser encaminhados ao Conselho Estadual ou ao Conselho Distrital, para que o Conselho dê um parecer a respeito dessa intenção do Estado de aderir. Mesmo porque o Conselho é uma das instâncias no Estado do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Então, como o Annelise fez referência anteriormente, a nossa relação entre o governamental e a sociedade civil organizada no Conselho, ela é permanente e ela é colaborativa. Portanto, o fato de que o governo deva submeter ao Conselho Estadual ou Distrital a sua solicitação de adesão e o Conselho dar um parecer, isso significa que há uma compreensão naquele Estado de que tanto a sociedade civil quanto o governo estão querendo ou optando por fazer adesão ao sistema. E essa documentação é encaminhada à Secretaria Executiva da CAISAM, aqui em Brasília, e é feito, então, uma análise dessa documentação e a aprovação ou não da solicitação feita pelo Estado. Cabe só mais uma informação que é, eventualmente, um determinado Estado não tenha, exatamente conforme está estipulado, aqueles requisitos cumpridos. Há uma ou outra inadequação na documentação. Isso não significa que ele não tenha a condição de adesão. Portanto, nós estamos prevendo, e essas informações estão já disponíveis para os Estados, o que nós chamamos de termo de ajustamento. Ou seja, havendo alguma inadequação na documentação encaminhada pelos governos estaduais com a anuência do Conselho. Essa inadequação, sendo uma inadequação que nós chamamos de sanável, então, a nossa equipe vai fazer um parecer e uma orientação para que, nos próximos 12 meses, haja, enfim, a solução daquela inadequação e conferindo, então, ao Estado, desde já a condição, igual aos outros, de ter feito adesão ao sistema e a seguir, no final de 12 meses, o referendo, então, dessa adesão, tendo cumprido as correções necessárias nesse processo. Bom, lembramos que os termos de adesão ao CISAM serão assinados durante a solenidade de abertura da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff, no dia 7 de novembro deste ano, em Salvador, na Bahia. Bom, secretário, quais são os benefícios que a adesão ao CISAM vai proporcionar aos Estados e ao Distrito Federal? Nós temos dois tipos de benefícios fundamentais. É óbvio que, quando se fala em benefícios, normalmente, o gestor, principalmente, mas também os conselhos estaduais e municipais, pensam sempre, em primeiro lugar, no acesso a recursos para a execução de programas e ações que têm a ver com a Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional e que têm a ver também com apoio efetivo aos conselhos estaduais para que o controle social possa ser exercido de forma como deve ser. Porque você instituir um conselho que tenha atribuições e responsabilidades de fazer o controle social, mas que não haja apoio para o seu funcionamento, obviamente, significa que você vai ter, na maioria dos casos, dificuldade do exercício do controle social pela sociedade civil organizada no conselho, se ele não tem apoio. Então, um componente do benefício é o apoio financeiro. Então, os que já conhecem o sistema de editais de chamadas públicas para disponibilizar, descentralizar recursos aos Estados e municípios de programas e ações do Governo Federal, eles, normalmente, esses editais, quando publicados, eles têm dois momentos. Um momento que é o de habilitação do Estado ou do município, desde que esse Estado ou município preencha os requisitos mínimos que estão no edital. Por exemplo, restaurante popular é para municípios para mais de 100 mil habitantes, tem sido até então. Se o município tem mais 100 ou mais de 100 mil habitantes, ele está habilitado. Um município que tem 40, 50 mil habitantes, ele poderá enviar a sua proposta, mas não é habilitado, porque ele não preenche aquele critério do edital. Os que estão habilitados, eles serão, então, agora classificados, porque você tem lá, digamos, uma centena de municípios que se habilitaram, mas os recursos são para 20, 30 municípios, não há recurso suficiente para todos. Portanto, eles são classificados em ordem de preenchimento de requisitos que se referem ao sistema. E aí, quem, nessa hora da classificação, um município ou um Estado que aderiu ao sistema vai ter uma pontuação diferenciada em relação àquele outro que não aderiu ao sistema, por exemplo. Isso significa que nós estamos fazendo com que recursos que vão ser transferidos não serão recursos exclusivos para quem aderiu ao sistema, mas quem aderiu ao sistema vai ter vantagens em acessar esses recursos. Nós temos recursos para a gestão do sistema. Todos os Estados e municípios que aderirem ao sistema terão repasse de recursos para auxiliar na gestão. Eu acho que todos conhecem o IGD do Bolsa Família, por exemplo, que são recursos para o aperfeiçoamento da gestão do programa ou da execução do programa na ponta, no município ou no Estado. Nós teremos recursos para apoiar conferências estaduais, para apoiar o funcionamento dos conselhos estaduais. Então, esses são uma série de benefícios diretos que os que aderirem ao sistema poderão estar aptos a acessar esses recursos, diferentemente daqueles que não aderirem ao sistema. E, eu já disse no bloco anterior, um outro lado, que é o lado da construção política, é você ter um plano elaborado. E você ter, efetivamente, a possibilidade de que esse plano estadual ou municipal venha depois nos fóruns de pactuação que o sistema prevê. Um fórum bipartite entre o Estado e seus municípios e um fórum tripartite entre a União, Estados e municípios, fazendo com que você tenha um ambiente de pactuação, onde o plano municipal dialoga com o plano estadual, o plano estadual dialoga com os planos estaduais dialogando com o plano municipal, portanto, os nossos planos nacionais de segurança alimentar e nacional tenderão cada vez a terem mais aderência às realidades locais, territoriais, enfim, das particularidades locais, do que se nós não tivéssemos esse conhecimento aprofundado nos Estados e municípios com os seus planos e não tivesse um espaço de pactuação que o sistema prevê e que tão logo os Estados e municípios venham a aderir, nós estaremos instituindo. E os municípios, quando vão poder fazer a adesão? Desde já, os municípios não estão impedidos de fazer a adesão. Está previsto, tanto no decreto 7272, quanto nessa regulamentação que eu estou me referindo, que sai nos próximos dias da resolução, existe já a possibilidade de que um determinado município que preencha os requisitos, e os requisitos para os municípios são os mesmos, tem que ter uma lei municipal, essa lei municipal tem que prever a conferência municipal, tem que ter a Câmara Intersetorial na Prefeitura, articulando secretarias da Prefeitura, tem que ter o Conselho Municipal e o compromisso de elaborar o plano municipal de segurança alimentar e nacional. Se o município tem todo esse arcabouço ou preenche esses requisitos em qualquer tempo, ele se habilita a poder fazer o seu pedido de adesão ao sistema. O que nós estamos prevendo? Como nós estamos num momento de construção do sistema, nós entendemos que o município aderir ao sistema diretamente do município para o governo federal, na Câmara, não é a melhor forma de você estruturar o sistema. Então, está previsto que o município deva encaminhar toda a sua documentação primeiro para o Estado. E aí o Estado, a Câmara Estadual que já aderiu, ou o Conselho Estadual e o Conselho Estadual, fazem a sua avaliação da adesão daquele município e recomendam essa adesão para o Estado. Ah, mas e se um determinado Estado não aderiu ao sistema? Como é que faz? O município pode, sim, numa condição como essa, remeter diretamente para a Câmara. Mas nós queremos, nesse ano, com essa meta política, ter os Estados aderidos. E aí, no ano que vem, nós estaremos aptos a descer para todos os municípios. E quais serão os desafios para essa adesão e para a construção? Eu gostaria que vocês dois respondessem, né? Para aprimoramento da construção do CISAM e para essa adesão. Eu acho que o grande desafio que o CISAM tem a enfrentar é exatamente o caráter de construção intersetorial, né? Porque ele é um sistema que, de maneira, acho que, inovadora e diferente, ele precisa estabelecer essa relação dialogada entre setores diferentes. E eu acho que a grande aposta, por isso que eu acho que o Juan tem já uma experiência nesse sentido, por ser o comandante do processo de organização da CISAM, é conseguir que esses setores que se voltam para a construção da segurança alimentar e nutricional se olham, né? E construam espaços de convergência, que são essas interseções de construção mesmo do campo da segurança alimentar e nutricional. Que é o diferente, que é o que faz a diferença, concretamente, para a construção da segurança alimentar e nutricional. O que é o mais difícil de se construir na prática. Porque o que existe de concreto, inclusive, no próprio campo da gestão pública, são áreas isoladas que têm uma dificuldade muito grande de se articular. A gente tem, eu acho que, dentro do espaço atual, hoje, de gestão, um programa que eu acho que, na minha concepção, é a vanguarda da política de segurança alimentar e nutricional, que é o PAA, que é um programa onde existe um diálogo entre setores diferentes que conseguem avançar na perspectiva do novo, né? De como a gente consegue construir um espaço integrado aí, de setores que dialogam e fazem acontecer uma perspectiva diferente. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a política pode dar, inclusive, no âmbito maior, né? De construção das políticas públicas no Brasil. Acho que esse é o grande desafio. É fazer com que isso, de fato, se concretize. É o compromisso com a sociedade brasileira e que o próprio grupo da sociedade que acompanha esse tema há tantos anos se dispõe a enfrentar o lado do Estado, né? Pessoalmente, eu acho que esse tema também traz de inovador é isso, a possibilidade de construção conjunta do Estado e da sociedade. Assim, eu acho que esse é o maior desafio que ambos assumiram conjuntamente. Secretário. Estou perfeitamente de acordo com a Annelise. Eu acho que o grande desafio, de fato, é, enfim, a gente transformar a intersetorialidade que nós falamos a todo tempo, né? Em prática. Então, o Estado brasileiro, não só o brasileiro, né? Isso é no mundo inteiro. Ele se organiza no que se chama, aí, vulgarmente, de caixinhas, né? Cada setor dá conta do seu pedaço no processo da política como um todo, mas, na grande maioria das vezes, com baixíssimo grau de articulação interna no governo. Eu acho que a articulação governo-sociedade civil, ela evoluiu muito sobre a liderança do Conselho, mas a Caizan tem feito esse papel, temos conseguido avanços, o plano é um exemplo concreto com dois resultados muito claros. Primeiro, ao começar a construir o plano, articulando todos os ministérios, você percebe claramente, quando você vai visitar lá o PPA e levantar todas as ações que têm a ver com segurança alimentar adicional, que estão nos mais diversos ministérios, e traz isso de forma organizada, em primeiro lugar, você percebe que muitos dos atores, dos gestores responsáveis por aquelas ações, dialogam nada ou muito pouco com outras que são complementares. A compreensão da intersetorialidade é o grande desafio, não apenas a compreensão, mas colocar isso em prática. Um exemplo concreto que nós temos hoje, pegando um gancho no que a Annelise colocou também, nós temos a legislação hoje do Programa Nacional de Alimentação Escolar, estabeleceu um avanço fundamental para a questão da intersetorialidade. sempre foi uma gestão feita pela educação e continua sendo o responsável pela educação, lá no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no MEC e nos estados e municípios, é sempre a alimentação escolar é uma ação feita sob coordenação da educação. Entretanto, é o programa que é fundamental e um dos maiores para a segurança alimentar adicional. Nós estamos falando de 47 milhões de crianças e refeições dia que esse programa tem no país. Recentemente, se estabeleceu que, no mínimo, 30% dos recursos da alimentação escolar descentralizados do governo federal, deveriam ser adquiridos alimentos localmente da agricultura familiar. Ora, quem dialoga com a agricultura familiar não é a educação. Então, se a educação sozinha for tentar fazer essa operacionalização, ela vai ter mais dificuldades do que se ela se articular com os setores que trabalham com a agricultura, mais particularmente com a agricultura familiar. E aí, essa multidisciplinaridade, essa intersetorialidade vai dar o que eu disse anteriormente, o resultado de cada um dos dois é mais do que a soma simples desses dois. Portanto, a educação continua sendo coordenadora do processo, ela que é protagonista, ela que faz, mas ela tem que trazer a agricultura para junto de si, para que nós tenhamos sucesso no programa, de tal forma que o dinamismo da agricultura familiar, todos os ganhos que a alimentação escolar tem, quando tem alimentação vindo da agricultura familiar local, possam, de fato, dar o resultado que se pretende na política. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que os primeiros caminhos, os primeiros passos nesse caminho estão dados, estamos caminhando e avançando, mas, de fato, esse é o nosso grande desafio. Obrigada, Ana Uruana, obrigada, Annelise Rízolo. No próximo bloco, vamos responder as perguntas formuladas pelos telespectadores. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5863, 5864-5867 e 5868, ou pelo e-mail tele-mds.gov.br. Nós voltamos já, já. Legenda Adriana Zanotto